Fecho a cortina No canto, parece escutar Sei que lá fora A luz divina De um sol de ouro Parece beijar O jardim ao sorrir Pelos caminhos A namorados Vão caminhando Sorrindo, beijando E o amor a cantar Quanta dor Neste outono Sem fim que nasceu dentro em mim Sem você Junto a mim Tudo é dor Se lá fora O amor Enche o mundo de sol e ardor Em minha alma Não há luz Nem falar Fecho a cortina E a penumbra Vem transformando em noite O dia que havia na sala Neste silêncio Minha alma Minha alma fala E a saudade Quietinha num canto Parece escutar Se lá fora O amor Enche o mundo de sol e ardor Em minha alma Não há Não há luz Nem calor Parece escutar Parece escutar